Nossa loja já está disponível e tem uma penca de produto lá, tem Fanaf, tem Momilong, Leg, Sim, Huggy Wug, tem tudo. É o primeiro comentário fixado, clica lá. Gente, eu amo nossas aventuras, mas quando a gente volta parece que a gente se transformou em zumbis. Oh, não fala mal de mim não, sou legal. Viram? A gente precisa seriamente colocar mais emoção nessa vida. Ah, vem cá seu cara chato. Não, eu precisava viver. Que tal a gente ter um pet? Outro animal? A gente já tem dois. Desculpa. Oh, falar real, não vou deixar mais nenhum lobo que nem deixamos da outra vez. É, talvez não seja o melhor momento. E que tal um gato? Não um gato grandão, mas tipo um pequeno. Existem vários tipos de gatos domesticados. Eu gostei. Eu não gostei, mas eu também não tenho nem outra ideia. Obrigado por concordar, galo. Eu só estou tentando avançar o plano. Quê? Certo, tem algum truque para fazer isso? Não, desde que tenha um montão de camas os gatos vão espanar. Eu posso ajudar os senhores? Sim, a gente está tentando achar um gatinho por aqui. Ah, eu não conheço nenhum. Mas talvez o meu gatinho Rogério pode ajudar vocês. Oi Rogério, esses meus amigos estão tentando encontrar um gatinho. Será que você sabe aonde... Ah, peraí. O que você acabou de fazer? Parece que eu domei o Rogério. Não, devolve ele. Sem jeito, amigão. Obrigado. Por que? Por que Deus? Meu, poderia estar aqui implicando com o gato, mas sabe? Ai, ele é tão fofinho. Temos que arrumar um amigo para ele. Ele não pode ficar sozinho. Boa ideia. Existem 11 tipos de gatos. Então pelo menos um a gente vai encontrar. Você disse 11? 11. Isso nem é muito. Deve ser legal ter mais. Bah, eu acho que é melhor dois, sabe? Tipo, só mais. Ou... Certo, mas as crianças que crescem sem irmãos suficientes acabam ficando estranhas. Bah, ainda bem que eles não são crianças e sim gatos. Pois é, Steve. Eu não sei se a gente vai querer 11 gatos. Tem, Aquecer. O quê? É legal. Por favor, vamos para fora. Isso já passou dos limites. 7, 8, 9, 1, 2, 3... Beiquinho, ele não está ouvindo a gente. 10. Tem apenas 10. Você está sendo muito rude, Steve. Beiquinho, quantas raças tinham os gatos? 10 ou 11? 11. E pelo jeito, você conseguiu todos eles. Parabéns. Não, mas eu não vi. Eu só contei 10. O que teu livro fala sobre isso? Que são 11. Ah, está quase lá. Mas isso aí diz mais alguma coisa? Aldeões, gatos, 11, raros, preto, bruxa. Certo. Ai, isso não é bom, Steve. O único gato que você não tem é um gato preto. E o único jeito de conseguir é fazendo uma caça às bruxas. Ah, a bruxa. Isso não parece tão ruim. Não, Steve. Tu está esquecido. As bruxas são extremamente perigosas. Sim. Elas têm todos os tipos de poções mortíferas. Certo. Pensa se realmente o porquinho fosse bom lutando e fazendo as poções. Ah, bem. Isso é perigoso. Ei. Gente, que tal um acordo? Podemos pegar esse gato preto e aí um milívio de todos aqueles gatos feinhos. O que acha? Mas os gatos não vão ficar tristes se você fizer isso? O que você está falando? Ele tem a capacidade mental de um peixinho. É mais inteligente que tu. Bem, eles só ficam parados e não fazem nada. Só nada, nada. Bom, Steve. Seu bobão. É você que está dizendo. Então, qual é o plano? Eu mato ela com a minha espadona. Ah, tá bom. Mas esse pode ser o nosso plano D. E aí, no plano C, você vai se concentrar e não ser pego pelas poções mortíferas dela. Certo que tal o beiquinho fica distraindo a bruxa enquanto eu e o galo roubamos e saímos de fininho. Por que eu tenho que ser a distração? Você é rápido e também... não sei. Ah, e o galo não ia aguentar. Capaz. Vai, gordinha. Isso foi horrível. Tu tem sorte é que não foi você, tá bom? Então fica feliz. Valeu. Ai, então me desculpa pela porta. Mas não precisa pedir desculpa. Você é perfeito exatamente como você. Eu tava precisando mesmo de alguém exatamente como você. É sério? Eu adoraria ajudar. Mas isso é incrível. Proteína é exatamente o que tá faltando na minha sopa. Sopa? É a nossa chance. Chiquiliro, pega ele. Ô, Steve. E o porquinho? A gente volta pra casa e deixa ele por aí, pô. Tu é doido? Eu tô brincando. Bora pro plano D. Quem é você? E o que está fazendo com a Isabel? Meu nome é Steve. Steve, eu sou. Agora os gatos estão comigo e eu vou te mandar pro Deus Gatão. O quê? Deus Gatão? Bom trabalho, porquinho. Esse plano foi horrível. Oh, ele funcionou. Por mais que não foi muito legal, mas deu certo. Sim, agora temos um gatão rarão. Ai, meu Deus. O que aconteceu com a minha casa? Faz barra. Ei! Ah, quem é você? Eu sou a Ali, eu vim do além. Eu ouvi sua música e pensei em ouvir também. Ah, claro. Você não vai, tipo, me matar? Claro que não, bobinho. Eu gosto de ajudar criaturas gentis como você e a sua música linda. Então eu gostaria de oferecer minha ajuda. Ah, como que você pode me ajudar? Bom, não muito, mas se você me mostrar um item, eu posso ir coletar pra você. E esse aqui, você sabe como encontrar? Oh, eu não posso mineirar. Mas se eu encontrar algum por aí, com certeza eu vou trazer aqui pra você. É, eu acho que não é tipo minerando, mas olha, eu tive uma grande ideia. Pode me seguir? Tá bom. Ah, desculpa eu fazer a gente andar tanto, eu queria ir pra uma vila mais longe. Oh, então tem esmeraldas que eu posso procurar aqui? Tipo uma caça ao tesouro? É, é tipo isso aí, mas tipo, pra ficar melhor, vamos fechar os olhos. Ai, meu Deus. Ah, esses villagers servem pra nada, nem um minha. O que você fez? O que que a gente tá procurando? E tem diferença? Tipo, esse é um jeito de pegar esmeralda. Você é um monstro! Para, vamos se divertir com isso. Ah, olá, você também mora aqui? Depende, quem tá perguntando? Ah, eu. Ah, tá bom, sim, eu moro aqui. Eu gostaria de oferecer minha ajuda por deixar eu escutar sua música. E o que você pode fazer? Eu posso coletar e guardar itens dropados que não caibam no seu inventário. E o que você acha de aranhas? Bom, eu posso dizer que eu acho que eu não me importo tanto com elas. Ótimo, eu vou explorar de noite. E você pode pegar todos os itens que eu deixar escapar dessa aventura. Se você for só matar aranhas gigantes, então tá bom. Bem melhor do que aquele outro cara. Outro cara? Você tá falando do Steve? Sim. É, ele pode ser um super mega idiota. Eu percebi. Eu sou bem mais tranquila, não se preocupa. Você tá coletando, Ali? Infelizmente, sim. Ahn... Tipo um antídoto para venenos? Tipo isso. Como assim, tipo isso? É que não é bem um antídoto. Talvez seja um... Antitodo? Isso não quer dizer nada. Isso são poções pra machucar. Você joga elas e splash. Os malvados morrem. Qual é o seu problema? Você que confiou num porco estranho. Isso não é justo. Ô, quem é tu? Meu nome é Ali. Eu ia ajudar os donos dessa cabana. Mas os moradores daqui são doidinhos da cabeça. Olha menina, se tu tá querendo uma ajudinha, eu posso te ajudar. Você mora aqui? Sim. Isso vai causar algum mal pra algum ser vivo? Ufa! Então eu vou te ajudar. Certo. Então tu tá vendo esse osso aqui? Legal, né? A gente precisa de mais ossos desses. Você quer que eu colete osso? Sim. Bom, eu não posso lutar. Mas eu já falei que eu não vou participar de nenhuma matança. Ô, mas o que será que o Steve Porquinho mostrou pra tu? Prefiro não lembrar. Ó, tudo que precisa matar é nada. Tudo que precisa tá morto, já está. Como assim? Ó, tô te falando que os esqueletos dropam isso. Então, meu, é só esperar eles ir pro sol, que aí eles vão morrer. Ah, entendi. Então tá bom. Pra que você vai usar? Bah, tu sabe, né? Um projeto. Olha, tu quer ajudar ou não? Ai, eu quero. Uau! Esqueletos são incrivelmente burros. Talvez eles não têm cérebro. Bom, isso parece bem menos nefasto. Oi, Galo. Eu coletei os ossos que você pediu. Perfeito. Manda pra cá. Ah, pra que que é tudo isso? Você só pode tá me zoando. Uau, Ticlino. Um trono de osso. Meio fantasmoso, mas eu gostei. E você, menina? O que que tu achou? Eu acho que todos vocês são os monstros. E não tem nada de legal em vocês. Vocês nem merecem os blocos de música que tem. Eu não acredito que eu perdi tanto tempo com vocês. Ah, talvez é melhor não assumir a personalidade da pessoa com a música que ela escuta. Uau, belo ponto. Valeu. Bobões. Beiquinho e Ticlino, formação. Bah, aí vamos nós. Fala aí, Steve, qual é? Farm. Farm. Não, a gente te escutou, mas eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de duas palavras. A gente vai construir uma farm. Ah, bonito. A gente tem vírgula. Tudo bem, eu e Beiquinho vamos construir. Eu tô com Ticlino nessa. A sua última fazenda automática parecia um pouco antiética. Tá enganado. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Será que eu vou ser julgado por deixar animais em cativeiro? Eu acho que não. Tá tudo certo. Olha, eu acho que não vai ser tão mal assim, porque não vai ter nenhum animal envolvido. Bah, Steve, eu não vou participar, então faz qualquer coisa. Eu também não. A gente não pode te impedir, mas a gente não vai te ajudar. Tá bom. Eu dou uma semana pra começar a dar tudo errado. Oh, uma semana ele não vai durar três dias. É uma aposta. Bah, qual que é a lógica de apostar, sendo que a gente compartilha de tudo? Direito de se gabar. A coisa mais valiosa. Fechado. Beiquinho chato, Ticlino ridículo. Eles não sabem o quão legal é fazer essa farm. Três dias depois. Pessoal, tô indo embora. Vou ver aquela fazendia de trigo. Se divirta, Steve. Parece que eu vou ganhar muitos direitos de se gabar. Oh, o Steve ainda tem um dia pra estragar tudo. Oh, não fica tão animado não, Rosinha. Nossa Senhora! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ticlino, você tem alguma coisa a ver com isso? Bah, mas é claro que não. Oh, tá na cara que foi um Creeper que explodiu tudo. Bah, mas que tristeza. Parece que eu venci. Um Creeper? Sim. No meio da noite? Claro. Explodiu essa fazenda sem ser provocado? Claro. E ainda fez um quadrado perfeito? Sim. Que tragédia. Galo, tá óbvio que foi você. Não, cara. Foi o Creeper. Por quê? Por quê? Eu vivo uma vida tão medíocre e quando eu consigo algo, tudo dá errado. Olha o que você fez, Ticlino. Tu tá certo, Bequinho. Tá bom. Eu destruí tudo a fazenda do Steve pra ganhar essa aposta. Eu tô errado e você tá certo. Isso te faz sentir melhor? Sim. O que que fazemos agora? Ah, e tudo que eu faço dá errado. Eu acho que eu vou morrer. Eu não. Eu não tô acreditando. Eu acho... Eu tô sentindo aquela força. Tá vindo me pegar. Precisamos fazer algo. Deixa comigo. Ei, Steve. Eu peço desculpa pelo que eu fiz, tá? Ah, tô falando pelo que aconteceu. O quê? Bah, eu quero dizer que é muito triste, né, meu? Vem um bicho aleatório e faz cabum na tua fazenda. Mais de nada isso importa, mas eu tô aqui pra ajudar a reconstruir essa farm. Espera, o quê? Isso mesmo. E eu também vou ajudar. Pessoal, eu fico muito feliz. Uau, pessoal. Eu amo muito vocês. Ai, não! Atchim! Bah. Não quero um pio de vocês. Eita, você tá bem? Não, Steve. Eu tô doente. Eu tô doente faz dias. Estranho, eu tô com um sentimento que eu já vi algo parecido. Provavelmente não, meu. Você não lembra de nada, meu. Você não lembra nem as coisas valiosas que a gente tem. Desculpa, o quê? É, isso aí. Atchim! E qual tá a desculpa de ficar o dia inteiro em casa com uma pessoa mal? Oh, minha doença não é visível, Steve. Ah, que minha doença fica na minha mente. E a minha mente, ela é meio sombria. E tem dias que parece que eu só quero viver a minha vida e abandonar vocês dois. Desculpa, o quê? Bah, esquece. Sabe o que vai fazer vocês dois se sentir melhor? Bah, um psiquiatra. Você ir buscar um chá e um livro? Não, aventura! Oh, cara, isso aí é ao contrário de uma solução. Como a gente chegou aqui tão rápido? Magia da edição. Edição do quê? Esquece, vamos embora! Atchim! Essas coisas, de novo! Ótimo, podemos ir embora agora? Você deveria ser nosso suporte. Eu tô doente! Você tá doente? Ah! Tique Liro, você não ia vir com uma lição de moral agora nesse momento? Bah, tô sem humor, Steve. É como se você não ligasse pra nossa saúde mental, não leva a sério. Assim como você não tá levando o porquinho a sério, né, meu? Desculpa, o quê? Nada. Certo, partiu o plano C. Qual era o plano B? Eu não me lembro. Vamos pular pro plano C. Steve, você nunca deve minerar pra baixo. Essa é tipo a regra número um do Minecraft. Eu tô com o bequinho nessa. Isso aí é suicídio, Steve. Você não liga pra nossa saúde mental, você não leva nada a sério da gente, cara. É por isso que você não minera reto pra baixo. Ótimo, agora eu tô doente e molhada. Você tá doente? Steve, eu tô doente e faz alguns dias que eu tô doente. O que você falou, não ouvi? Nada. Agora a gente pode sair daqui. Bom. Tá tudo bem, com certeza o Steve trouxe picareta extra. Ok, talvez sem picaretas extras, mas com certeza a gente tem bloco suficiente pra sair daqui. Boa ideia, tá ficando nervoso. Ai, eu tô ficando nervoso de novo. Se a gente não consegue minerar e nem subir, você vai ter que respawnar. Respawnar? Isso quer dizer que eu vou morrer. Steve, a vida não é justa, cara. Não quero morrer, eu encontrei esses diamantes. Já chega, Steve. Vai ter que ser assim. Eu não digo que vai ser divertido, mas sinceramente eu vou adorar fazer isso. Uou, isso dá medo. Você precisa morrer, Steve. Agora você vai voltar pra nossa casa, pegar uma picareta e tirar a gente daqui. Ai. Mas como assim? Meu Deus, eu não tô morto. Você decidiu não me matar? Olha, Steve, a gente pensou que a melhor decisão não é matar você, sabe? Então a gente tem outra coisinha. Onde encontraram a madeira? Bah, você tava tão distraído com esse diamante. Tem uma mina abandonada bem do lado dessa aqui, meu. Foi tudo culpa do beiquinho, eu não vi nada. Porquinho tá doente. Porquinho, tu tá doente? Olha, eu acho que foi a melhor decisão. Obrigada, Tique Liro. Eu já tô começando a me sentir melhor. Olha, eu achei que a gente ia ver algo mais interessante agora. Sim, a gente tá andando muito tempo e parece tudo a mesma coisa. Cadê as ravinas e as montanhas bonitas? Ah, tô achando que a atualização de altura é uma farsa. Bah, provavelmente removeram os diamantes e colocaram embaixo do bedrock. Ai, gente, mas explorar é super divertido. Vamos ali naquele precipício ver se tem algo de diferente. Uau! O nível do mar tá tão lá embaixo. O quão alto a gente tá? Bah, minha casa era pra ser a beira Bah, meu. Ah, essa atualização arruinou meus sonhos. Bem, agora a gente tem esse terreno novo. Vamos lá. E tentar escalar esse penhasco? Sem chance. Bah, amadores. Vamos apenas voltar. Fiquei feliz que o Mob Ali venceu. Bah, tu tinha dúvida? Para, o golem de cobre que tinha que ter vencido. Não que isso importe, mas vocês dois estão errados. O Glerk tinha que ter vencido o melhor Mob. Ei, isso tem uma razão porque ele não foi... Ai, meu Deus. Steve! Bah, acho que os idiotas se foram agora. Ai, não. Meu Deus. Não era pra termos encontrado o chão já? Eu acho que a gente vai bater no chão a qualquer momento. Bom, o que a gente deve fazer agora? Eu não sei. O que o Galo tá fazendo? Não, 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 não. A Ali é uma amiga. Mas o golem de cobre é bem mais útil. Ele pode simplesmente apertar botões. Você pode apertar botões. Bah, aqueles dois devem estar fazendo algo de idiota. Truco! Bah. A gente vai parar de cair? Ou estamos condenados a passar anos aqui? Vivendo em um vazio sem fim, em queda livre para sempre, sem sentir a grama ou a luz do sol. Eu não sei do que você tá falando, mas tem uma luz lá embaixo. Espera onde? Olha! Vamos bater no chão? Uhul! Não, sem uhul! Ah! A gente vai simplesmente bater bem no fundo. Uhul! Então nesse caso... Ah! Quem diria? A gente acabou tudo junto. Ótimo. E foi assim que o poder da amizade salvou o dia. Oh, e como que a gente vai voltar lá pra cima? Esses caras podem ajudar a gente. Ah! Um truquinho? Alguém? Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Gente, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e faz mais um queima, ó. E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, gente. E também checa os nossos outros canais que tá tudo na descrição e o que mais. E seja membro também, né, boa? É isso aí, gente. Beijo! Mua!